Nem acredito que não aconteceu nada até agora. A cerimônia não foi interrompida nem uma vez só. É que você e a sua filha mereciam nada menos do que uma cerimônia perfeita. É verdade. Depois de tanto sofrimento, tudo que a gente merece agora é ser feliz e muito feliz mesmo. Deus abençoe estas alianças que vocês irão entregar um ao outro em sinal de amor e fidelidade. Aleluia! É. Isabel, minha lindinha, recebe esta aliança como... como a prova do meu amor. E da minha fidelidade eterna. É o Nazaré! É ela ali! A cachorra? Ela, ela sim, ali, de óculos escuros e peruca. Ali no fundo. Daqui, ninguém sai! Daqui, ninguém sai! Ninguém sai! Continua um casalho! Vai sair da frete por bem ocupado! Não sai! Coisa coadinha! Não! 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 Aquele diabo, sim. Aquela mulher que quer voltar com o inferno. Vão atrás dela, vão. Seu sacubado, desgraçado. Corre, filhos, atrás dela. Mas que diabo é isto? Mas que diabo é que está acontecendo? Mas por que o senhor... Pelo amor de Deus, cavaleiro, eu estou infartando. O meu coração está explodindo. Me ajuda, pelo amor de Deus. É uma situação de máxima urgência. Mas Clara, entra aqui no meu carro. Há um hospital aqui perto. Não, não. O hospital da Lagoa, no Rio. É o único que aceita o meu plano de saúde. Tá bom, tá bom.